Vamos conversar com o secretário municipal de esportes, Mauro Henrique Nogueira. Mauro, o advogado da família Remes, o senhor Márcio Grossi, afirmou em entrevista a emissoras de rádio na cidade, a Rádio Capital e a Rádio Módulo, que um assessor da Secretaria Municipal de Esportes, que é vinculada a você, teria tentado acessar o celular do ex-presidente da Câmara, Cássio Remes, assassinado recentemente. Vocês, a Secretaria de Esportes, têm apurado esse fato? Realmente isso aconteceu? Qual é a versão dele? Isso aí a gente está acompanhando de fato, de perto, os fatos acontecidos, e desde já, esclarecer a população patrocinense e demais pessoas envolvidas, que a Secretaria de Esportes não tem nada a ver com a situação. O advogado foi infeliz na sua colocação e queria atrelar o caso, até mesmo linkar o caso, a Secretaria de Esportes. Eu acho que o advogado foi infeliz na sua colocação. Eu acho que não cabia ele. Eu acho que cabia, sim, às autoridades maiores, a Polícia Civil e a Polícia Militar, que, com bastante sucesso, já encontrou a pessoa, o menor, que é aparente, sobrinho de um servidor da Prefeitura, e da qual o servidor já está de posse de todas as notícias, e o mesmo foi até a Polícia Civil, foi fazer uma ocorrência para resguardar o seu nome, porque ele também não tem nada a ver com a situação. Esse servidor, ele é uma pessoa excelente, conduz sua função com bastante êxito, é um cara, pai de família, é uma pessoa idônea. Inclusive, ele entrou na Prefeitura há 12 anos atrás pelas mãos do ex-secretário de Esportes. Então, a gente está tranquilo contra esse fato, é um fato isolado, não tem que linkar esse fato da Secretaria de Esportes, porque a gente está tranquilo, e a gente sabe que a Constituição de idade é de ir e vir. Então, a pessoa que acusa tem que esperar a defesa da outra. Então, não estamos aqui para defender, porque somos parte neutra nesse caso. A gente vai deixar na mão da Justiça, a Justiça sabe o que faz, o fato ocorreu, a gente não vai tapar os olhos e vai esperar uma decisão da Justiça, do Ministério Público contra isso. Então, a gente está tranquilo, a gente trabalha aqui, a função nossa é promover o esporte com qualidade, a gente está desenvolvendo essa função tranquilamente, e a Secretaria de Esportes está tranquila, não vamos colocar esse fato mais na nossa pauta, porque é fato isolado, infelizmente é advogado, foi muito infeliz a sua colocação. Bom, então, pelo que eu entendi da sua fala, não foi diretamente um funcionário que tentou acessar a conta, mais um menor, que é sobrinha ou filho dele, que você disse, não é isso? Isso, perfeitamente. O menor nunca, nem o pai do menor nunca adentrou as dependências da Secretaria do Esporte e Esporte. Eu desconheço, não conheço as duas pessoas envolvidas, conheço sim o nosso servidor, e deu e passou alguma propriedade que nada desabona a conduta dele. Tanto é que não desabona a conduta dele, que foi colocado e alocado na nossa pasta, na época do ex-secretário, que tinha a função de contratar na Secretaria do Esporte. Então, a pessoa que foi envolvida, o nome foi mencionado aí, é uma pessoa totalmente competente naquilo que faz, e eu posso dizer, com todas as letras, que é uma pessoa inocente, e não tem que passar por esse motivo, da qual esse advogado, que está acompanhando o caso às distâncias, e que quer mais mídia, mais sucesso no nome dele do que resolver o problema. Acho que o problema, quem resolve é a Justiça, ele é um advogado de defesa da família, mas quem resolve esse problema é a Justiça, é a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Poder Judiciário. Então, vamos ficar aqui tranquilos no nosso canto, a gente espera que seja tudo elucidado, na maior transparência, com a maior presteza das partes envolvidas, e estamos tranquilos. A gente sabe que todo tipo de conversa vai sair agora nesse momento, mas o que for nos preciso de ajudar, nos auxiliar, a Polícia Militar, a Polícia Civil, até mesmo os Poder Judiciários, estamos aqui, a pronto, para atender a tempo e a hora. Muito obrigado ao secretário de Esportes, Mauro Henrique Nogueira. Bom, Mauro, mais alguma coisa a acrescentar? Eu que agradeço a oportunidade, senhora Aré, do site de grande viabilidade, um dos sites mais importantes da nossa cidade e região. Precigiu bastante a sua pessoa, a credibilidade do seu site. Tenho certeza que, através dessa reportagem do seu site, as pessoas vão entender que esse advogado quer atrelar coisas a uma pasta que vem desenvolvendo um trabalho muito sério dentro do esporte, a um fato que aconteceu há dias atrás, da qual a gente está tranquilo. A gente sabe que é um momento triste, é um momento mais de oração do que a acusação. Então, a gente sabe que, no momento certo, o Poder Judiciário e as pessoas corretas no caso, no caso, a Polícia Militar, a Polícia Civil, vai resolver de forma perfeita, dentro dos moldes que têm que ser feitos na configuração do Poder Judiciário. Então, eu te agradeço aqui, de coração, pela oportunidade de dizer que estamos de portas abertas para qualquer um que precisar de relatar qualquer fato que houver dentro do esporte. Essa parte morre com a gente, a gente sabe que a nossa secretaria é uma secretaria que desenvolve trabalhos, não corre atrás de nada nessa questão que aconteceu. Bom, é um patrocínio online ouvindo todos os lados. Nós ouvimos aí, primeiramente, o advogado de defesa da família Remes, o senhor Márcio Grossi, agora o secretário de Esportes, o Mauro Nogueira. E nós estaremos evidenciando qualquer outro fato novo que venha acontecer nesse lamentável caso que ocorreu na nossa cidade.